Salve que salve meu caro amigo, sim estamos aqui de volta, eu é o Paulinho Wesley, quem diria, chegamos a terceira La Edicione, sim, estamos aqui no canal do Youtube e você meu caro amigo, você viu a primeira, você viu a segunda, sim, está pronto para a terceira, vamos a terceira, porque a terceira meu caro amigo vai ser sobre o nosso queridíssimo Seguindo a nossa sequência de reveals, porque a gente teve o face reveal e o tub reveal, estou fazendo o Willard como diz o Padilha, agora a gente vai fazer o insta reveal, vai ser um pouquinho diferente do formato dos outros, porque na verdade esse vídeo vai ser mais rápido, sim, viva por diversão, que nos primórdios a gente chamava de curta viva, pode ser que em vídeos antigos, principalmente do Youtube, vocês vejam lá na descrição Oi, 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 oi meu Deus, eu esqueci o ponto, mas que merda, é o fone, é, então pode ser que tenha vídeo do Youtube, os primeiros ou mais antigos, que vocês vejam na descrição lá, curta viva, tanto o link para a página do insta, quanto o link para a página do facebook, que eu mantinha a mesma descrição aí, curta viva, mas com o tempo eu achei que viva por diversão ficaria mais interessante, quanto a nossa proposta de missão Remamos Diferentemente dos primeiros vídeos, ou melhor, igualmente dos primeiros vídeos, a gente vai falar da primeira foto desta plataforma também E essa foto era quando a gente estava filmando para a parte da orelha, a orelha já tinha algumas imagens filmadas, e eu filmei algumas, olha lá, ainda era a Hero 2 O reinozinho de cano sempre foi o mesmo, mas sempre por diversão, nosso queridíssimo vale, vocês estão com saudade do fone Um insta, vocês vão perceber para quem visitar lá desde o começo, o que aconteceu, eu postava uma foto e depois saia o vídeo daquela foto Era meio que uma rotina que eu gostava de fazer, eu postava uma foto e pouquíssimo tempo depois eu postava o vídeo daquela foto, ou o vídeo daquela manobra, daquele vídeo O vídeo daquele lugar que eu postei a foto, porque vocês vão ver que às vezes tem foto com pessoas, às vezes tem foto de lugares, às vezes tem foto de cerveja, às vezes tem foto da feira Essa foto eu gosto bastante Tchau Tchau Se inscreva no canal O Insta ele meio que era a minha ferramenta aí de foto Porque eu não postava muita foto no Face E no Youtube é vídeo né amigos, então por favor Aqui vocês vão ver que entre a Paulista, a Roosevelt e o Teatro Municipal A gente tem bastante história, tem bastante coisa gravada Tem bastante backstage né, tem por trás das câmeras Aquela questão lá que eu falei pra vocês de gravar a imagem e depois posto o vídeo Grava eu gravando, então era legal quando a gente tava com mais de um né Senão a gente se virava Tem bastante registro legal, esse aqui foi do Skate Day O cara tava fantasiado de Júlio César Na Paulista lotada Saudades de aglomeração né meu filho Música Esse vídeo foi curtinho mesmo, era só pra apresentar pra vocês, pra quem não conhecia ainda a página do Insta Então conhece lá, segue a gente Curte a página do Facebook, inscreve aqui no Youtube Conhece os vídeos aí, vai ter próximo vídeo em breve Agora eu vou tentar postar, igual eu tô fazendo até agora Postar um vídeo por semana pelo menos Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão Pode comentar aqui embaixo Sempre por diversão Valeu, obrigado Até a próxima Meu Deus, eu bati o gatinho Viva 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 Obrigado.